Música Muito bom dia moçada ligada no IFSURF Vamos nessa manhã de segunda-feira 21 de outubro de 2013 Estamos aqui em Capão da Canoa em frente a Guarita 76 Dando aquele conféries no mar As condições para esta segunda-feira Tempo nublado, aparcialmente nublado O solzinho por enquanto vai nascendo ali no mar e tal Mas temos realmente bastante nebulosidade O vento é o nordeste, já sopra moderado a forte Já no início dessa segunda-feira Mantém o mar mexido, a textura bem mexida, bem encrespado mesmo Balançado e também com as ondas irregulares A corrente embalou, moderado a forte de nordeste E a água segue boa, short manga longa ou long john As roupas indicadas para o surf Segundo os gráficos de previsão Era para termos ventos fracos aí nessa manhã Vamos torcer, quem sabe na sequência Vem vindo chuva por aí E o vento deve parar virando terral Na sequência a condição deve melhorar gradativamente Assim que chegar o vento terral Valeu, segue no IFSURF Conferindo os boletins em fotos e textos também Vem de Tramanda, Imbé, Capão e Atlântida Boa segunda, boa semana para todo mundo Boas ondas e até mais! Vem de Tramanda, Imbé, Capão e Atlântida Vem de Tramanda, Imbé, Capão e Atlântida